Olá meus amigos e amigas do Paraná, aqui quem fala é o deputado Arilson Quiorato e esse é o programa Tamo Junto. Aqui você fica por dentro do que acontece na política e também na minha atuação em defesa do povo do Paraná. Nesta semana a Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa realizou uma importante audiência pública sobre o fim dos contratos de pedágio. Os estudos apresentados pelos técnicos da Universidade Federal do Paraná traduziram em números o descumprimento do contrato atual com os usuários e usuárias. Entre os dados apresentados, o deputado Arilson chama atenção para as obras não concluídas e afirma que permitir um novo contrato, como está proposto, com obras em duplicidade já pagas, é dar continuidade a um modelo injusto, caro e ineficiente. A audiência pública foi positiva, no sentido que conseguimos chegar a um objetivo. A Universidade Federal, através do ITTI, esboçou o passivo do pedágio no Estado. Infelizmente, uma notícia que não queríamos dar, mas é que 51% apenas das aplicações prometidas e contratuadas em 1997 foram cumpridas. 57% das obras de terceiras faixas foram cumpridas apenas e 33% contornos e viadutos contabilizados. Infelizmente, a gente entende quanto o povo sofre por conta desse pedágio. Cobrou 10 bilhões a mais do povo paranaense, não entregou as obras e vai deixar um passivo muito grande. O objetivo da reunião foi, junto com outros setores, para além da frente, tinha entidades de classe como a AB e o Cleia, tinha o Tribunal de Contas do Estado, tinha a AGPAR, tinha o governo do Estado, e a gente unificar esforços e juntar e produzir um documento o suficiente de robustez técnica para poder fazer um passivo real que represente a realidade do pedágio. Muitos dados difíceis de serem encontrados e muita dificuldade. O pedágio foi composto de aditivos ilegais que prejudicaram o povo paranaense. Aditivos esses sobre questões judiciais e litígio. E a gente aqui da frente vai estar à disposição para fazer justiça ao povo paranaense, não deixar o povo pagar mais caro ainda do que pagou por esse contrato. Sem contar, gente, que foram identificadas nove grandes obras que estão nesse contrato no novo modelo. E a frente vai tomar posição sobre isso. Por isso, eu quero agradecer a cada um e a cada uma que participou e dizer que essa frente parlamentar, esse deputado aqui, vai estar lutando incansavelmente para não deixar essa mazela se alastrar e continuar por mais 35 anos. Tamo junto! Os atuais contratos de pedágio encerram neste sábado, 27 de novembro. O deputado Arilson explica sobre a responsabilidade do governo federal e estadual com a manutenção das rodovias e a prestação de serviços até que se tenha um novo contrato. Esse período agora sem contrato, ou seja, de hoje, desse final de semana até mais ou menos um ano, ficam sob responsabilidade do Estado do Paraná e do governo federal, respectivamente. Nas rodovias federais, o governo federal, na rodovia estadual, o governo do Estado fornecerá um guincho, socorro mecânico, serviço pré-hospitalar com ambulância, vigilância, segurança patrimonial e monitoramento das vias. Estarão sob responsabilidade. O SAMU, através do bombeiro, administrará o serviço hospitalar e o guincho será administrado pela Polícia Militar do Estado. Existem agora números novos para você ligar e eu quero que você saiba que, tendo problema, denuncie. É importante que a população tenha o serviço continuado, mesmo sem a cobrança de tarifa, uma vez que pagou-se 10 bilhões de reais a mais aos pedágios. Tamo junto! Finalmente, os paranaenses se livraram de 24 anos de um pedágio caro e abusivo. Porém, o novo modelo de concessão de rodovias está longe de ser um modelo justo. O deputado Arilson, que coordena a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, explica sobre os trâmites do novo contrato e afirma que a luta contra o pedágio caro e ineficiente no Paraná continua. Enquanto ao novo contrato, a gente continua na guarda do Tribunal de Coisas da União oferecer a público o edital. Portanto, vamos ficar de vigília, trabalhando e cuidando desse contrato, que está muito perigoso para o estado do Paraná. Pode vir mais 30 anos de pedágio, mais 15 novas praças, degrau tarifário de 40%, enfim, tudo o que a gente viu com outro nome apenas. Tamo junto! Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Tamo Junto. Se você curtiu, comenta para a gente saber e compartilha com os amigos e amigas nas redes sociais. Até a próxima! Obrigado pela audiência. Seguimos na luta, em defesa dos paranaenses. Tamo junto!